Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, antes de começar o Fida Real aqui pra vocês, mano, conto com o apoio de todo mundo que tá assistindo agora pra tá passando o canal do Jão, mano, o canal do Jão tá aqui na descrição, ele tá fortalecendo demais aqui, beleza, mano, então conto com o apoio de todo mundo aí que tá assistindo aí no canal dele e se inscrever lá, beleza, meta de 5 mil inscritos lá, conto com o apoio de vocês, falta muito pouco e é nóis. Quando vocês forem lá no vídeo dele, comenta aí, hashtag vim pelo Chapax, link aqui na descrição, é nóis, tamo junto, bora pro vídeo, meu irmão. Na moral, viu, mano, tentei fazer um empréstimo aqui, mas não deu pra sacar tudo que eu precisava sacar não, velho, eu consegui, né, no caso, emprestado do banco, velho, pra poder pagar a Paula. Porra, vou ser obrigado a vender L200 e o Fuso mesmo, cara, vai fazer o que, né, mano, tem problema não, a gente vende, paga lá essa dívida aí que o, né, delegado, né, mano, é o juiz, ordenou a gente pagar, mas o trabalho a gente consegue conquistar tudo de novo, só nós batalhar e poucas ideias. Cadê o tia? Olha lá, olha lá, Zan Gracinha mesmo, é um ramelão na missão mesmo, viu? Oh, 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 você tá ligado que se o Renato Garcia vem você fazendo esses drifts aí, entrando nas curvas aí no freio de mão aí, ele vai xingar você, né, você tá ligado? Dá nada não, seu chapax, sai do toque, vai. Dá nada não, malandro, se o carro é meu, eu vejo o maluco esgoelando no carro, rapaz, mano, eu passo por cima, tiozão. A moral. É porque é muito forte, seu chapax, aí, né, sabe o que é? Independente, né, mano, você não tem que ficar gozelando com o carro dos outros, fi, é errado isso daí, mano. Eu tô bonitão, seu chapax, de Porsche. Ó, deixa eu te falar um bagulho aí, meu irmão, tentei fazer um empréstimo aqui no banco, não deu certo, fi. Putz, vai ter que fazer tudo aquilo lá. É, vou ter que vender a L200 e vender o Fusion, mas não tem problema não, mano, o que eu vou pensando em fazer? Eu vendo a L200 e o Fusion, tá ligado? Vai ter o dinheiro lá, pago a Paula, assim que eu pagar a Paula, eu acho que vai sobrar uns 60 mil, mano, aí eu tava pensando em comprar uma S10, tá ligado, mano, que é mais baratinha, entendeu? E aí eu vou lá e começo a montar a S10 de novo. É isso, porque você, ó, você não vende o L200, o Fusion e a R1000. Pô, mas é verdade, né, mano? Porque é assim, aí tu tá com o Mons e com a CB1000, tu fica com um carro e uma moto, por enquanto. Aí você investe um pouquinho e compra a S10. Então, o fato é que eu gostava de dar um pião com a R1000, mano. Nossa, mas acho que eu vou fazer isso mesmo, vou vender os três veículos, mano. Faz o seguinte, já anuncia aí, ó, você tem algumas fotos dela, não tem, de quando eu comprei? Tenho, tenho. Então, anunciei no OL aí, mano, e vê se faz um, sei lá, velho, um preço, não um preço muito barato, né, mas um preço que deve a gente arrecadar um dinheiro bom, poder fazer esse pagamento aí pra Paula, velho. Eu quero me sair dessa dívida, porque o juiz ordenou, você tá ligado, que tem que fazer, né, mano? É, não, verdade. Senão vai dar prisão aí, eu não quero ser preso não, vai tá maluco. É, e eu não quero mais descer lá embaixo, não, igual aquele dia, dá mó medo, seu chão. Ah, mas aquele de lá os caras sacaneou, né, mano? Me prenderam sem eu fazer nada, porra. Achou que eu que era o culpado do bagulho, sendo que eu era apenas o morador dali. Passado isso daí, viu, mano. Que cor que ela é? A roda é azul, né? Ela é azul, a roda é azul, ela é branca, os detalhes é azul, tá ligado? O bagulho é monstro, velho. Aham, peraí que eu já tô anunciando aqui. Vê aí, mano, se aparecer algum contatinho aí vai ficar bom, né? Ó, e outra coisa, hoje eu vou mexer no gol do meu filho, hein, mano? Ah, mas tem que comprar algumas peças, né? Tem, aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, vou trocar ideia com o Gordinho lá e ver também com a Bruna como que não é de questão de dinheiro da oficina. Eu vou descer lá, comprar as peças do golzinho e aí eu vou lá buscar o ximpinha pra me ajudar a montar o gol, tá ligado? Aí depois a gente vai colocar o gol e o Civic pra dar uma acelerada, rapaz. Tirar a prova dos nove aqui que tá andando mais, mano. Gol turbão ou o Civic aspirado nitrado, filho? E eu coloco a Porsche do lado. Ei, Porsche o quê, rapaz? Falando em Porsche, mano, onde você deu... Nossa, ontem o Gordinho ficou meio brabo, hein, mano? Você foi acelerando de ré, já fez um braio corno lá e já passou o Gordinho, mano? Ah, tá ligado, né? Isso é o toque, seu chapéu. Isso é o toque, filho. Você que... Tu acha que você tá usando algum bagulho a mais nesse carro aqui, hein, mano? Deixa eu descolar o que você tá usando nele aqui, filho. Não é possível não, mano. O jetão era turbo, filho. O jetão saiu enregaçando assim. Você falou, aí passou ainda, velho. Tá doido? Mas, seu chapéu, você quer competir uma Porsche contra um Jetta? Ah, mas o Jetta, quando você mexe nele, chega a 300 por hora, tá ligado? É, quando você... A Porsche chega a 300 por hora original, seu chapéu. É, então o Gordinho levou um cacete bonito, filho. Vou te falar, filho. Se eu fosse o Gordinho, eu teria engeri o carro, filho. Papo reto. Mas, filho, vamos descer lá na oficina lá e vamos resolver esse problema. O problema aí, mano. Você é louco, mano. A Porsche deu demais, filho. Tá maluco. Olha só. Rapaz, olha o tanto de Cruze. Eu tô vendo mesmo, velho. Ó. Tá tipo assim, Cruze comigo, né? Sai dessa aí, mano. É com essas historinhas fracas. Aí vai, ô. Eu te jogo pra fora do carro, hein. Não, é que eu vi um meme essa semana, hein, rapaz. Aí tava lá. Sai dessa, filho. Comigo e o nome do Cruze. Aí mandou pra mim, né? É, e aí os caras acham que conseguem pegar a mulher e fazer essas graças aí, né? Tá maluco, rapaz? Aí ele pegou mesmo. É, pegou nada. Ó, é pau no Cruze, meu irmão. Ah, tá ligado, filho. Não quero ver não, filho. Cavalinho, cavalinho. Que cavalinho, o que, rapaz? Já te falei. Ó, mano. Rapaz, esse tá ali, o último que ficou andando com o carro de cliente, você viu a merda que deu, né, mano? Foi a Ferrari lá, o Deluxe, o Pablo lá, o bagulho deu mal be-off. Tá ligado? É, é porque eles não sabem o que pilotar, né, seu rapaz? Agora eu sou top. Que que esse maluco é atrás aí? É. Quem? Eu não tô conseguindo. Ah, lá. Ah, lá, 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 lá. Ó. Com aquele gol velho lá. Com o som falhado. É, o som falhado. Cadê? Eu não tenho nem alfalete, só corneta, tá ligado? Só berrando, bebendo pamonha. Pamonha fresca. Olha lá, igualzinho. Olha lá. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir aqui, deixa ele vir. Ô, colocar uns alto-falantes ali pra dar uns graves faz bem, você tá ligado, né, filho? É, faz bem, né? Tô precisando colocar, tem só um meia-nobzinho. Então, sabe o que você poderia começar a fazer? Vender pamonha, mano. O carro do ovo. Tá ligado? Você me dá uma corneta. Que que se foi? Você me dá uma corneta? É, te dou corneta o quê, rapaz? Você acha que eu sou o quê pra ficar te dando as coisas? Mano, eu sou o pai. É, só cornetinho. Pede pro seu irmão aqui do lado daqui, rapaz. Ô, rapaz, tem dinheiro não. Não tem dinheiro não, meu irmão. Tá me tirando mesmo. Ô, eu falei nem de casa dos seus pais, mano. Nunca eu vi com seus pais, tá ligado? É, então, é que é uma longa história. Minha mãe, ela... Vai da rua, aí, meu irmão. Chega aqui, a rua, rapaz. Por quê, rapaz? Minha mãe ainda tá com aquele negócio dessa... Desse negócio que tá acontecendo no mundo, sabe? E meu pai, eu nunca vi. Ih, rapaz, ele foi comprar cigarro cedo, então? É, eu acho que foi. É, aí é embaçado, filho. Ó, ó. Pega, filho. Chama. Você é louco, mano. Esse pós-xão é brabo, hein, filho. Um dia que as condições vão melhorar, eu vou comprar um. Você vai ver. Eu também vou comprar um. A rua do Chimpito que fudida ali, mano. E aí, gordinho, e aí, Bruna, firmeza? E aí, rapaziada, já volto aí. Que boa, né, Lá? Ó, vai lá buscar um lanche, hein? Deixa eu te perguntar, Bruna. Chega, 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 chega. Fala aí. Como tá a questão financeira da oficina aí? Como tá o esquema aí de dinheiro e tal? Eu vou ser sincera pra você, Chimpito. Tá bem apertado, viu? É que eu vou precisar comprar umas peças... Não original, pode ser até paralela, que é um pouco mais barato pra arrumar o gol do Chimpito que tá batido ali, que os cara quebrou naquela vez lá. Então, tá apertado, mas dá pra você gastar, entendeu? Mas você tem que equilibrar bastante dinheiro. Não, entendi. Eu tô pensando... Tem que equilibrar? É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender meus carros lá, que eu tenho que pagar a Paula. Vai sobrar um dinheiro, eu vou comprar um outro carro pra mim e o restante eu vou colocar aqui pra dentro da oficina, entendeu? E eu tô pensando em fazer uma mudança também, entendeu? Eu acho que vou sair dessa oficina aqui. Ela tá tendo muito gasto com ela e pouco cliente. Eu vou ter que dar um... Mas aí você vai pegar uma menor? É, vai pegar uma menorzinha, né? Com um aluguel mais barato, entendeu? Uma coisa assim, mas em conta. Se quiser, eu dou uma olhada pra você nos sites, assim, de aluguel. É, faz esse favor, vai lá e dá uma olhada pra mim. Eita, vai lá, vai lá. Ai, que filha da mãe, velho. Toma, 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 toma. Ô, Rolão, você acha que você é quem, rapá? Ô, Rolão. Que? Desce, desce o bagulho, rapá. Desce aí. Quebra aí, mano. É um sapo. Quebra aí o que? Mostra o doido meio pra mim, rapá? Tá maluco? Vai, rapá, eu vou arrancar essa porta aí no bicudo, hein, mano? Não vai descer, não. Não vai descer, não. Aí, ô, ô... Desce, rapaz. Ô, faz o seguinte, vou ter que descer ali, vou comprar as peças do gol do meu filho, mano. Você quer ir e descer lá comigo ou não? Ah, eu vou dar um rolê, mano. É isso aí, valeu. Não, Galdinho, vai dar um rolê. Deixa eu descer, não, viu, mano? Não, não, não. Caraca. Ô, cabeça de Rolão, trabalhar, filho. É, eu vou descer, descer. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano, eu acho que vou te falar uma coisa. Eu acho que a pior burrice da minha vida foi ter colocado o som no carro dele, tá ligado? Vamos tirar? Eu vou deixar o carro dele original, porque, mano, eu fiz essa trollagem aí com ele aí pro bagulho, pra ele achar muito baixo o carro e tá curtindo o bagulho, mano. Aí, aí, ó. Dá uma olhadinha ali, né, esse 10 ali. Eu tava pensando em pegar uma naquele estilo ali, ó. Olha lá. Deixa eu dar aqui. Olha lá. Eu já tive uma 10 nas antigas, tá ligado, mano? Eu tava pensando em pegar nesse modelo aí. A Flex mesmo, né? Essa nem a diesel. A Flex que é baratinha mesmo, velho. Olha aí. Ah, sim. É bonitona, filho. É, não é uma L200, né, mas dá pro gasto, né? Mas é bonita também. Eu vou fazer o seguinte, mano. Deixa eu ver aqui. Vou achar pro divãzinha, pegar as peças. É, vamos lá comigo lá no cara lá que vende as peças, pro Gol lá. Vou comprar o para-choque, comprar o capô, comprar essas paradas aí. E aí, de lá, nós já busco o chipinha, volto aqui pra poder mexer no carro. Fechou. Vambora, então. Vou pegar aqui a baraba aqui. Vambora. Olha a vanzinha aí, ó. Tirei as aquelas rodas lá que o Delac tinha colocado, mano. Meti as de ferro originalzona. É, não. Tá certo, né? Porque já tava pegando tudo. Não. Originalzona não, né? Essas de ferro, elas é um pouco maiores. Vou tirar essas daqui pra colocar as originais mesmo, com calota e tudo, velho. É. É bom, né? Aí. Então, mano. Eu acabei de falar ali, cabrudo. Tô pensando em fazer o quê, velho? Vou pegar uma oficina um pouquinho menor, tá ligado, mano? Que aí não é pra pagar um aluguelzinho mais barato e pá. Porque não tá rendendo aqui, mano. Parece que essa oficina é muito boa. É grandona e tal. Só que não tem muito movimento, mano. A não ser que a gente mude a entrada ali, né? Aquela entrada ali coloca mais chamativa. Não sei, velho. É que o problema aqui, rapaz, é ficar num bacon, né? Tipo, se tivesse alguma placa pontânea... Ah, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá, ah lá. Ah, Zena, graça, ó. É um vacilão mesmo, viu, mano? Deixa ele pra lá. E deixa eu te falar, então. Eu vou aproveitar que o meu pai voltou, mano. Eu vou sentar pra trocar ideia com ele. Pra ver o que ele acha, o que ele me indica, né? Porque ele, sei lá, o cara é mais velho e manja mais, né? Teve oficina desde quando era criança. Sim, sim. Então ele vai saber me orientar nessa parada aí. Mas enfim, vamos lá buscar as peças do carro lá e depois buscar o Chimpinha, mano. Aê, mano. Já coloquei algumas caixas aqui. Olha eles vindo aí com mais caixas aí. Aí, ó. Coloca ela no cantinho lá que cabe lá, viu, mano? Só mais essas duas aí. Aí sim, velho. Agora sim, nós temos as peças pro goleta, nós temos as peças pro Civic, peça pra S10, peça pra um monte de carro aqui que é pra ficar tranquilo, velho. E esse fornecedor é muito bom, mano. Ele consegue conseguir esse maior pão oficeiro, louco. Aí parte lá buscar o Chimpinha, meu irmão. O Chimpinha. Aí, ô Rodriguinho. Valeu, irmão. Obrigado aí, mano. É nóis. Aê, Rodriguinho. Tamo junto. Deixa a porta aqui, velho. Aí, rapaz. Você viu, mano? Aí você consegue... Tipo assim, são meio que umas cargas meio que desviadas das concessionárias, tá ligado, mano? E aí você paga praticamente metade do preço, velho. Mas não dá a B.A. não? Não, não dá a B.A. não. Tem tudo nota, tá ligado? É nota certinho. Não é que são... A desviada que eu falo não é que ela é roubada, mano. É tipo assim... Na concessionária custa milão. Bom, ele consegue pegar o bagulho lá, né? No nome dele, pá, a gente paga 500, entendeu? Na peça. Um exemplo. Ah, ele deve ter tipo um desconto, tipo de 70%, 60%. Só que aí tem limite pra ele poder pegar as peças na concessionária. Então o que ele faz, mano? Ele vai lá e faz uns trâmites lá. Que já é um pouco errado, mas ele faz. E aí não consegue comprar de um monte. Por isso que eu sempre tenho um monte de peça original, primeira linha, essas paradas aí por causa disso, mano. Entendi. Ah, é verdade. Dá pra fluir. Fluir? É estouro no norte, cê é louco, velho. Agora vamos lá buscar o Chimpinha, de lá na volta pra oficina, mexe no goleto, dá uma testada. E aí já era, mano. Deixar o golzão funcionando certinho, velho. Tá maluco? Ah, dá aquele jeito, só pau. Aí, meu irmão. Qualquer coisinha você passa pra trás, hein, mano? Ah, vai. Ó, Chimpinha. Eu vou deixar ele passar. Eu deixei ele passar por aqui, seu chapéu. Bora, pá. Entra aí no carro aí, meu irmão. Vambora. Vambora que ele já tá segurando o trânsito aqui e já os caras xingarem a nós. Tá maluco, velho. Vou aqui atrás, mano. Vou aqui atrás. Beleza, então, Chimpinha. A caixa. Ai, ai, ai. Cuidado com as caixas aí, meu irmão. Aproveita pra segurar aí, rapaz. É, ué. Não, beleza. Ó, é o seguinte, ó. Não vai lá mexer no seu golzinho hoje, hein, meu irmão. Já tá... Ó, dá uma olhadinha nas caixas aí, ó. As peças do seu gol aí, ó. Tô vendo, mano. Cê é doido. É, vai. E depois já sabe, né? Fazer um teste contra o meu carro. Quero ver se o golzinho aguentar, pô. Vai tomar um couro, hein, mano. Aí, aí, ô, Thiago. Fala pra ele. Então, a gente vai testar. Eu vou ligar pro meu amigo e ele vai trazer o up dele de novo. E vai levar um pau. Pronto, simples. Vai dar ruim, mano. Vai levar pau duas... Não, vai levar pau duas vezes. Do Civic e do Gol do Chipinha. É, o meu Gol dá pau. Tá ligado. Que foi, Chipinha? Hã? Você falou aí? Nada, não. Vambora? É, vambora. Vamos lá pra oficina lá, meu irmão. Aí, ó. Vamos chegar aqui. O Chipinha já passou a roupa lá de mecânico, beleza? Você também, viu, Thiago? Demorou. Eu não vou colocar porque a minha eu esqueci de trazer. Aí. Eu preciso ir lá buscar ela lá em casa, velho. Cadê o... Eita, mano. O Deluxe aí, mano? Olha lá no fundo. Tá lá no fundo. Mano, essa S10 tá muito linda, velho. Isso aqui, velho. É verdade. Você é louco, mano. Só a cor que não, né? Ô, louco. A cor que tá chamando mais atenção, filho. Tá maluco? É verdade. É, pior que é verdade. Vai, vamos lá, hein. Não, mas é, mano. Bora. Desce aí, Chipinha. Em cima. Aí, ó. Faz isso aqui. Vai lá pra sua roupa lá que não vai começar a mexer no Civicão, hein. Vou colocar a minha roupa também, seu chapéu. Vai lá, vai lá, vai lá. Civicão é mexer no Civicão. Eu acho que tô ficando até meio beço. Mexer no goleta, filho. Deixa o Bob como. Pancada, rapá. Você tá... Ai, é tudo fodido aqui à frente, mano. Colocar o capô. Arrumar essa frente aqui. Trocar os farol. Colocar o para-choque. Testar o motor. Ver se tá pegando certinho. Pra não fazer o quê? Acelerar depois, meu irmão. Ó. Cê é louco, mano. Solta o motor. Forte, velho. Tá maluco, rapaz. Deixa eu desligar. Aí. Vem testar esse 10, né, mano? Que os caras mexem na suspensão dela. E eu senti muito confortável, mano. Tá maluco, velho. O bagulho tá gostosinho no azeite mesmo, ó. Aí, rapaz. Anda suave. Deixa eu ver se o Chimpinha já... Já terminou de pintar o gol dele, né? Que ele queria que... Ele quer que quer pintar o gol de azul, né, mano? Eu falei, não, Chimpinha. Deixa vermelho. Fica o meu e o seu vermelho. Aí, vamos ver se ele já pintou o bagulho... Ih, mano. Olha essa traseira fincada, mano. Cê é louco, pai. O bagulho tá como deselegal... Caramba, mano. Rapaz, o bagulho ficou bonito, hein? Tá vendo aí, ô Deluxe? Cê é louco, mano. Olha isso aqui, velho. Aí, ó. Para com isso aí, rapaz. Daí é tóxico, meu irmão. Tá maluco? Já é louco, Chimpinha. Aí, ó. Chega, 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 chega. Já era, já era, já era. Eu sou o Chimpak. Ô, fala aí, mano. Eu te falei o que eu aprendi. O que que você aprendeu? Ah, já falou, já falou, mano. Aí, aí, aí. Não, é vacilão. E aí, Chimpinha, o que você achou do goleta, mano? É, ficou top, né, mano? É, bem que você falou que o azulzão ia ficar cabuloso mesmo, né, velho? Olha só. É, mano, ó. Tá maluco, rapaz. Aí, fica olhando aí fora aí que eu vou tirar o carro aí. Caralho, deixa eu vir mais pra cá. Dá licença aí, rapaz, ele vai tirar o carro. Vou até filmar aqui. Pera aí, Chimpinha, pera aí. Deixa eu pegar o celular aqui, mano. Cadê? Cadê câmera? Vai aqui, ó. Vai, pode ir! Ó, 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 ó. Vai, essas lanterninhas laranjadas. Ficou top demais no golzinho, mano. Esse aqui. Você é louco, mano. Aí, Chimpinha quase some. Tira uma foto aqui minha, rapaz. Aí, ó. Sai dessa daí, meu irmão. Metendo marcha aí, rapaz. Ó, eu vou testar o golzinho com o meu filho ali, meu irmão. Já, já eu volto aí, rapaz. Já é. Vamos ver se tá funcionando agora. Nós temos que mexer na parte da turbina, que tipo a da pancada que os caras deu. Deu uma trincada na turbina. Tem que trocar a turbina. Tem que mexer os bagulhinhos ali do carro. Aí, Chimpinha, vamos testar o seu carro agora, meu irmão? Demorou, mano. Depois tá ligado, né? Civicão versus gol. Vai dar uma acelerada nós dois depois, Fih. Demorou. Vai levar um pau, rapaz. Do senhor, né? Coitado. É, vai levar um pau do meu carro mesmo. Ó, segura, segura. Não vai levar. Eita, mano. Parece que ele tá mais... Parece que ele tá mais ágil, tá ligado? A gente tá forte, mano, né? É. O bagulho parece ser bem mais louco. Vamos dar uma esticada aqui, ó. Segura. Ó. Ó. Aí, ó. Ó, ó. Eita, meu irmão. Tô presa. Capri, não. Afundar mais o pé. A gente tem que conseguir. Segura, Chimpinha. Segura. Ó, 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 ó. Nossa senhora, velho. Ah, paz. Aí eu vi vantagem, hein? Se tu pisa, ele vai, mano. Caramba, o goletinho tá top, meu irmão. É, agora eu não sei se eu vou conseguir ganhar do cê não, Chimpinha. O golzinho tá muito forte, velho. Tô te falando, mano. Ah, mas tá bem, né? Turbo versus aspirado. Não tem que comparar, né, o Chimpinha. Ah, tu não ganha nem do up, né, mano? Rapaz, Chimpinha, não me faça mandar você descer e ir lá pra oficina a pé, meu irmão. E aí? O carro é meu, mano. O que te deu, rapaz? É. É. Então. Isso aí. Vambora. Vamos lá, vamos voltar a fazer mais e mais regular. Acho que o golzinho tá top, meu irmão. Eu vou te dar, 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 eu vou te dar. Eu vou te dar, 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 eu vou te dar.